Eventualmente, sabes que nestes processos, nós às vezes também somos demasiado pessimistas, que é aquela ótica do que é que vai acontecer. Eu acredito muito na tecnologia, eu acredito muito na integração, acredito muito na integração, dá-me um bocadinho medo, mas acredito muito que nós vamos integrar a tecnologia, vamos ser seres que vamos ter tecnológicos, portanto, vamos ser biónicos, digamos assim. Em que temos uma parte de tecnologia integrada em nós. E acho que aquilo que acontece neste momento também se vai perpetuar. Portanto, quem decide não quer mudar também o sistema. As universidades são lobby, as universidades também servem para gerar dinheiro. Os governos, sim, governam, mas também fazem dinheiro. Portanto, isto aqui também está muito envolvido à moeda. E eu acho que estas coisas também se vão perpetuar. Não vai haver uma mudança de, agora não vamos deixar de ter isto. Não, estes modelos, porque é um modelo também que nós conhecemos. A questão é que no futuro, e o futuro pode ser se calhar daqui a 10 anos, porque ninguém diria que a internet era o que é hoje, se calhar pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 ou daqui a 100, o futuro vai ter que reajustar. E este reajustamento vai ter que ser feito com as pessoas e com a forma que elas estão na sociedade. Agora, tudo isto que existe, eu não acredito que vai deixar de existir. E também não acredito que se consiga regulamentar nesta fase. Mas acho que a própria sociedade, para evoluir ela própria, ela vai ter que se reajustar. E é assim, isto é como os micro-organismos, não é? Que é a sobrevivência. E eu acho que isso é brutal no livro do Alma Sapiens, que é nós estamos, como eles dizem, ligados, o nosso instinto, paz, é a sobrevivência. Pensa, tu alguma vez foste picada por uma cobra? Eu nunca fui picada por uma cobra. Mas eu, se vir uma cobra, fujo. Agora, isto não é, isto não tem lógica. Que é, eu nunca fui picada, mas eu fujo de uma cobra. Eu fujo de coisas que nunca me aconteceram. Portanto, eu estou a fazer isto porque tenho um instinto que já passou e que já está alojado no meu cérebro e que está no meu DNA, que é a sobrevivência. Portanto, o ser humano está ligado para sobreviver. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos tem muito a ver com a nossa sobrevivência. A nossa, dos outros que estão à nossa volta, do nosso núcleo. Portanto, eu acredito que quando chegar o ponto em que seja entre a morte ou a sobrevivência, aí vai haver uma disrupção. Porque tu queres sobreviver. Portanto, e quando tu queres sobreviver, tu fazes tudo para isso. E eu acho que nesse momento, ah, e aí pode ser ir efetivamente para o espaço, pode ser a integração total aos servos na cloud. Portanto, aí depois pode ser os formatos daquilo que houver disponível na altura. Tchau, tchau.